E nunca falou mais palavra com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais nele, só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória no passo de outros sobressaltos. A memória do pai que saiu de casa para se mudar para uma canoa no meio de um rio assombra a vida de todos os personagens de A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa. O conto, que é uma obra-prima da literatura brasileira, foi publicado em 1962 no livro Primeiras Histórias. Não tem como o abandono do pai não influenciar a vida da mulher, dos filhos e de outros parentes. É essa bela história sobre uma viagem pessoal na qual a vida segue rio abaixo, rio afora, rio adentro, que inspira A Terceira Margem do Reno, o podcast de literatura em língua alemã e francesa e suas ligações com o Brasil. Será que é possível, então, esquecer os que vieram antes de nós? Não seria um exercício inútil, já que o passado continua a reverberar no presente? A gente não vive a nossa vida individual no vazio. Quem a gente é, quem a gente se torna, não tem como não ser influenciado pela memória da família e do lugar de onde se vem. Mesmo que a gente não tenha vivido diretamente os traumas dos nossos antepassados, eles ficam entranhados na gente, pois também somos os que vieram antes de nós. Assim como o rio, nós, seres humanos, também fazemos parte de uma paisagem, da natureza. Quem explica é o Vinícius Farjala. Ele é professor associado do Departamento de Ecologia do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É você olhar para aquele rio entendendo que você faz parte dele, e ele faz parte de você. Então, modificar o que aquele rio sofre, o que aquele rio traz, o que aquele rio tem de característica, o que ele tem de bom, o que tem de ruim, aquilo é você também. Faz parte da sua vida. Faz parte da construção do seu indivíduo. E a mesma coisa é você em relação ao rio. O que você faz, o que você é, também tem a ver com aquele rio, com aquela paisagem. Então, isso é uma... Nesse caso, é perceptível que eu estou saindo do ambiente físico do rio, e aí entendendo já, digamos assim, um ambiente espiritual. Quer dizer, com a interação, uma questão mais de pertencimento. E você entender que você pertence àquela natureza, entre aspas, mas que aquele ambiente como um todo, não só a partir de uma relação de uso, mas de uma relação mesmo de existência, de ser. O rio e você passam a ser uma coisa única. Uma coisa que interage, e não só interage de uma maneira de extração, mas interage de outras maneiras, com bem-estar, com sensação de pertencimento, enfim, de outras maneiras. Nós pertencemos às nossas memórias. Sem memória, não sabemos quem somos. E a literatura, que é uma das formas de registrar a memória individual e coletiva, tem se alimentado cada vez mais dessa busca. Neste episódio, a gente vai descobrir os silêncios que assombram a vida familiar de alguns escritores, como o alemã Nora Krug, os franceses Emanuele Carrer e Annie Ernault, e a ucraniana Katya Petrovskaya, que tentam desvendar os segredos por trás da participação de parentes na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver o luto transformado em literatura pelas mãos de Noemi Jaffe, e também como a ficção é uma ferramenta importante para compreender o genocídio de Ruanda. Vamos conhecer a obra do senegalês Bubacar Boris Diop, e a saga imaginada pela escritora japonesa Yoko Tawada, protagonizada por Três Ursos Polares. Ou melhor, pela memória deles. E vamos chegar um pouco além das fronteiras da literatura para ver como a memória dos povos indígenas pode ser revivida no presente pela confecção do Manto Tupinambá em terras brasileiras. Embarque, então, com a gente nessa viagem que tem sotaque francês, inflexões em alemão e sonoridade brasileira. Juntos, partiremos da terceira margem do reino rumo ao horizonte sem fim da literatura. Heimat, substantivo feminino sem plural. Retirado da extensa enciclopédia alemã Brockhaus. Termo que define o conceito de paisagem ou localidade real, imaginária ou construída, a qual uma pessoa associa uma sensação imediata de familiaridade. Essa experiência é passada de geração em geração, através da família e de outras instituições, ou por meio de ideologias políticas. Em seu uso comum, Heimat também se refere ao lugar, também entendido como um cenário, em que uma pessoa nasceu, onde vivenciou as primeiras socializações, que influenciam enormemente na formação da sua identidade, caráter, mentalidade e visões de mundo. Como saber quem é você se você não entende de onde veio? É essa pergunta que guia o romance em quadrinhos, Heimat, ponderações de uma alemã sobre sua terra e história. Publicada em 2018, Heimat é um best-seller na Alemanha e já venceu vários prêmios. É um relato autobiográfico que mistura várias linguagens. Texto, fotos, documentos históricos, quadrinhos e colagens para descobrir mais sobre o passado da família da autora. O nome dela é Nora Krug. A Nora Krug fala mais especificamente do envolvimento de parentes dela no Holocausto ou a Shoah, o genocídio que exterminou seis milhões de judeus, entre outros grupos, durante a Segunda Guerra Mundial. Essa mistura de texto e imagens que ela criou no gibi consegue simular como funciona a memória. Assim como os gibis, ela não é uma coisa estática, muda o tempo inteiro e tem uma natureza fragmentária. Nora Krug nasceu em 1977, em Karlsruhe, uma cidade no sul da então Alemanha Ocidental ou República Federal da Alemanha, que existiu entre o final da Segunda Guerra Mundial e a reunificação alemã que aconteceu em 1989. O quintal da casa dela dava para uma base aérea do exército americano. A Nora conviveu, desde pequena, com o som de aviões militares pousando e decolando. E ela sentia que havia uma coisa bem errada naquilo tudo. Ao longo de toda a minha infância, a guerra esteve presente, mas não era reconhecida. Eu entendia que a guerra era um evento ruidoso e mortal e que havia acontecido antes de os meus pais nascerem. Eu sabia que o meu país rejeitava a ideia de se envolver numa guerra, desde a guerra. Eu achava que não havia nada de heróico ou significativo em ser soldado, e que a preservação da paz era primordial. Para mim, a ideia de que outros países ainda podiam estar em guerra soava como loucura. Assim como muitos alemães das novas gerações, ela sentiu uma culpa enorme pelos milhões de mortes perpetradas pelos nazistas. O silêncio sobre aquele período nas memórias da família dela era gritante. Mas ela só começou a se questionar um pouco mais sobre o que tinha acontecido naquele período depois de passar quase duas décadas fora da Alemanha. Primeiro, ela foi para o Reino Unido e depois para os Estados Unidos. Lá, ela se casou com um judeu americano e assim ganhou sogros que tinham fugido da perseguição no país dela muitas décadas antes. A Nora Krug costuma dizer que nunca teria pensado em escrever Heimat se não tivesse saído da Alemanha. Fora do país, ela se sentiu mais alemã do que nunca. Ainda mais quando ela precisou lidar com os estereótipos sempre negativos sobre os alemães. Só que ela escreveu o livro em inglês, não em alemão. Não é engraçado? Será que as línguas estrangeiras nos ajudam a tratar das feridas da nossa família, da nossa cidade, do nosso país? O livro é bastante crítico, mas não deixa de ter uma certa nostalgia de vez em quando. A HQ tem uma espécie de sessão intitulada Do Caderninho de uma Imigrante com Saudades de Casa, que reúne alguns objetos que a autora lembra com saudosismo. Lá estão o Hansa Plast, marca de curativos criada em 1922, a Warmflasher, que é uma bolsa de água quente, e a Uhu, a primeira supercola de resina sintética do mundo, criada em 1932. De quais produtos brasileiros você teria ou tem saudades quando está fora do país? Cartas para redação. Então a Nora se lançou em uma viagem rumo às suas próprias origens e foi guiada por algumas questões espenhosas. Será que o avô materno dela teria realmente sido filiado ao partido nazista? O que teria acontecido a seu tio, Franz Karl, que morreu jovem em combate na Itália antes do pai dela nascer, se tivesse sobrevivido? Qual seria o nome do pai de Nora que foi batizada com o mesmo nome do irmão morto se o Franz Karl original ainda estivesse vivo? Como é que os fantasmas do passado continuam a fazer parte do nosso presente? A Nora Krug levou seis anos para chegar às respostas para essas perguntas. Ela conversou com parentes, contatou gente da família que ela nunca tinha visto antes, visitou arquivos históricos na Alemanha e nos Estados Unidos, recolheu fotos de antepassados e telefonou para os amigos da família dela na época da guerra. O resultado é uma história bastante pessoal, mas que também é coletiva. Talvez a única maneira de encontrar a Heimat que eu havia perdido fosse olhando para trás, abandonar aquela vergonha abstrata e fazer as perguntas que eram realmente difíceis de se fazer sobre a minha própria cidade, sobre as famílias da minha mãe e do meu pai. Fazer o caminho de volta até as cidades onde cada um deles havia saído. retornar à minha infância, voltar ao começo, seguir a trilha de migalhas e torcer para que elas me levassem de volta para casa. em poucas palavras, meu avô materno, Georges Zurabich Vli, era um imigrante georgiano que chegará à França no início dos anos 20 depois de estudos na Alemanha. Ali levou uma vida difícil, agravada por um caráter igualmente difícil. Era um homem brilhante, mais soturno e amargo. casado com uma jovem aristocrata russa tão pobre quanto ele, exerceu diversos ofícios modestos, sem nunca conseguir se adaptar em lugar nenhum. Nos dois últimos anos da ocupação, em Bordeaux, trabalhou como intérprete para os alemães. Na libertação, desconhecidos vieram prendê-lo em casa e o levaram. Minha mãe tinha 15 anos, meu tio, oito. Nunca voltaram a vê-lo. Seu corpo nunca foi encontrado, nunca foi declarado morto. Nenhuma lápide estampa seu nome. É assim que o escritor francês Emmanuel Carrère apresenta o pai da mãe dele, o personagem que será a força por trás de um romance russo. O livro foi publicado originalmente em 2007 e a gente acabou de ouvir um trecho lido pela crítica literária Mariana Delfini. Esse é o segundo livro de não-ficção de uma fase autobiográfica do escritor, que começou em 1999 com O Adversário. Narrado em primeira pessoa, o livro aparentemente traz duas histórias principais que acontecem em paralelo. A primeira são as viagens que ele faz para uma cidadezinha na Rússia, Kotelnitsch, a 800 quilômetros de Moscou. Ele foi para lá para fazer um documentário sobre a cidade, com o título Retour à Kotelnitsch, ou Retorno à Kotelnitsch, O livro acaba funcionando como uma espécie de making-off do filme. A outra história é de um namoro bem turbulento dele com a Sophie. Mas a verdadeira história do livro é uma revelação sobre o passado e a morte do avô dele, um segredo que foi muito bem guardado pela mãe dele. Dentro da história familiar, tem um segredo de família, que é que o avô dele, materno, foi colaboracionista. ou seja, ele colaborou com os nazistas na ocupação da França e ele morreu na libertação. A Mariana Delfini escreveu uma dissertação de mestrado sobre um romance russo. Ela também traduziu Yoga, o livro mais recente do Emmanuel Carrer, que está saindo aqui no Brasil em fevereiro de 2023. E aí a mãe foi criada, então, segundo ele, num estado de vergonha. Primeiro porque eram pobres, o avô era imigrante e depois porque ele era um carrasco, ele era colaboracionista. A ocupação da França pelos nazistas aconteceu em junho de 1940 e aí a França foi dividida e teve a parte ocupada, o governo de Vichy e a parte que era a resistência francesa, que foi muito celebrada, a resistência heróica, que junto com os aliados conseguiu libertar a França em 1944. Depois da libertação, o que se falou menos naquele momento foi que aconteceram purgas. Nessas purgas, os colaboracionistas foram denunciados e executados. É o caso do avô do Carrer, que trabalhou como intérprete para os nazistas em Bordeaux e aí, quando teve a libertação, desconhecidos levaram ele embora, ele nunca mais foi visto e a mãe tinha 15 anos quando isso aconteceu. E isso virou um segredo de que não se podia falar e o livro se constrói em torno disso, porque o Carrer diz que ele precisa contar esse segredo, porque o avô é um fantasma que transmitiu a ele uma herança maldita que se revelaria no Carrer, no seu estado depressivo, no jeito que ele trata as pessoas, que aí é a figura que ele constrói para si mesmo. A ida do Emanuel Carrer a Kotelnik é, então, uma forma de elaborar o luto dele pelo fantasma do avô. Ele tinha feito uma reportagem sobre um soldado húngaro que ficou décadas perdidos nessa cidade depois do fim da Segunda Guerra Mundial e que acabou sendo reencontrado. Então, para ele, é como se todos os desaparecidos fossem para Kotelnik. O fantasma do avô é, portanto, uma herança da qual ele não pode escapar. Existe essa tendência na literatura contemporânea europeia, criar narrativas não necessariamente lineares, mas que funcionam como uma coletânea, um fio. A Mariana Delphine falou que essa tendência surgiu a partir dos anos 80. Viard e Versier são Dominique Viard e Bruneau Versier que escreveram sobre essas coisas num livro chamado La Literature Française au Présent ou A Literatura Francesa no Presente que ainda não tem tradução no Brasil. Elas vão coletando fatos e a própria narrativa tem essa estrutura de pesquisa e de busca para tentar contar o que aconteceu. Tem lacunas em que aí o escritor se permite fazer hipóteses e suposições para preencher essas lacunas que ele não vai conseguir preencher pela própria pesquisa. Então, é uma onda que acontece de uma maneira que por uma outra pensadora, a Mariane Isch chama de pós-memória. Ela chama de uma geração da pós-memória que são aqueles escritores que contam histórias em segunda mão que contam aquilo que eles não viveram mas eles estão tentando entender que herança é essa com que eles ficaram de histórias familiares de coisas que eles não sabem e que afetam e que acabam sendo memórias suas ainda que não sejam memórias de coisas vividas por essas pessoas. Então, eu acho que essa literatura contemporânea ela está abordando a história ela volta a falar da história depois de um período de muito formalismo de muito jogo com a linguagem ali nos anos 60, 70 o Viard e o Versier falam que a literatura voltou a ser transitiva ela voltou a precisar de um objeto que é o mundo seja a história ou sejam as questões sociais que estão acontecendo naquele momento e nessa recuperação nessa transitividade nessa recuperação do mundo eles estão tentando entender o hoje o presente então eles estão voltando para o passado para entender o presente É por isso que no capítulo final o Emmanuel Carré se dirige diretamente à mãe dele ele a traiu ao revelar o segredo dela em um romance russo aqui ele explica que o segredo não é só dela é dele também já que a história da traição do avô faz parte da própria história dele ao falar dela abertamente ele acredita que esse ciclo vicioso vai ser quebrado Mas mamãe se me tornei escritor foi para poder contá-la um dia para terminar um dia com ela Se existe uma coisa proibida de contar você há de convir que fatalmente é justamente ela que podemos e devemos contar Está enganada Talvez eu não saiba de nada mas é minha história também Ela atormentou a sua vida depois atormentou a minha e se continuarmos assim vai atormentar e destruir a dos meus filhos seus netos É assim que acontece com os segredos envenenam diversas gerações Nas reuniões de família na época do pós-guerra naquela lentidão interminável das refeições alguma coisa vinha do nada e assumia uma forma Era o tempo já começado Às vezes os pais pareciam presos nele quando esqueciam de nos responder os olhos perdidos em um tempo em que não estávamos em que nunca estaremos o tempo de antes As vozes dos convidados se misturavam para compor a grande narrativa dos acontecimentos coletivos os quais pouco a pouco passamos a acreditar que tínhamos vivido Eles nunca se cansavam de contar daquele inverno de 1942 Glacial A fome e o nabo As provisões e os vales de cigarro Os bombardeios A aurora boreal que tinha anunciado a guerra As lojas saqueadas As vítimas vasculhando os escombros à procura de suas fotografias e de seu dinheiro A chegada dos alemães Os ingleses sempre corretíssimos Os americanos sem cerimônias Os colaboracionistas O vizinho de cada um durante a resistência A fulana que teve a cabeça raspada na libertação A propaganda Os alemães fugindo atravessando o rio Sena em Kodebek montados em cavalos exaustos Tendo como pano de fundo comum a fome e o medo As histórias eram contadas com o uso do nosso Os pronomes indefinidos Construções impessoais Em Os Anos a escritora francesa Annie Ernaud faz um relato que é autobiográfico mas que não usa o pronome individual eu eu, aliás é uma palavra que não aparece em nenhum momento do livro Ele é substituído por nós desde o início para marcar que se trata de uma história coletiva Ainda que bastante pessoal é a história da família dela a história da França do pós-guerra A própria estrutura do texto desde o começo parece fragmentada que nem a memória O ponto de partida muitas vezes é a descrição de uma fotografia que, deduzimos está no álbum de família assim como na família de Nora Krug e na de Emmanuel Carré o silêncio sobre alguns fatos é ensurdecedor Ninguém falava sobre os campos de concentração apenas de passagem a propósito de um parente ou outro que tinha morrido em Buchenwald seguindo-se um silêncio pesaroso o assunto tinha virado uma desgraça pessoal A tradutora e crítica literária Mariana Delfini faz uma comparação entre os livros do Carré e da Ernau Para ela a escritora francesa serve de contraponto ao Carré ela também a compara a escritora Katia Petrovskaia A Ani Ernau ela está preocupada com um contexto social que eu acho que se aproxima da Katia Petrovskaia porque tem uma história social cultural para além da própria família No caso do Carré dá para dizer que sim porque ele está falando de um colaboracionista está falando dessas purgas que aconteceram depois mas ele não expande isso ele não não amplia A necessidade de compreender as próprias origens familiares também surge no livro Talvez Ster da Katia Petrovskaia que nasceu em Kiev na então União Soviética hoje capital da Ucrânia Nesse livro ela tenta descobrir o que aconteceu com os parentes dela na Segunda Guerra até mesmo o nome de alguns deles permanece desconhecido como o da bisavó da autora Talvez fosse Ster Essa narrativa se assemelha de alguma forma a Heimat de Nora Krug que a gente comentou no começo do episódio Tem um outro livro também recente chamado Heimat de uma ilustradora quadrinista chamada Nora Krug Essa é a jornalista e tradutora Gisele Ebersperger Ela tem um canal no YouTube chamado Vamos Falar de Livros e é colaboradora do canal Goethe do Goethe Institut do Rio de Janeiro A Gisele conhece a obra de várias autoras alemãs ou que escrevem em alemão como é o caso da Kátia Petrovskaia E ela faz um processo muito similar ao da Kátia Petrovskaia só que a Nora Krug tem uma família nazista Ela está tentando entender qual é a relação da família dela com o nazismo Eles só foram porque precisaram por causa das circunstâncias E é interessante como para as duas entender essas lacunas tem também um aspecto de se entender no mundo e se entender na sua identidade Eu me questiono se a ida da Kátia Petrovskaia para a Alemanha e ela estar morando em Berlim que é uma cidade tão marcada por isso também não tem um pouco uma influência nela sentir essa necessidade de pesquisar tudo isso porque é uma experiência que marca muito quem está na Alemanha é muito cotidiano a sua experiência de ver essa memória sendo reafirmada e sendo relembrada ainda hoje ainda hoje mas é com certeza um livro de tentar se entender de como cheguei aqui como chegamos aqui e por que as coisas foram assim então com certeza passa pela identidade das autoras quando elas estão fazendo isso História é quando de repente não há mais ninguém a quem perguntar só restam as fontes eu não tinha mais ninguém a quem pudesse fazer minhas perguntas ninguém que pudesse se lembrar dos tempos passados eu sempre quis me dedicar a história meu pai me disse mas nunca quis que ela se debruçasse sobre mim disse também que ter um vínculo com a história não dependia de ter ou não parentes e eu lhe disse que dependia sim que agora eu queria me dedicar a traçar um grande panorama como se nós próprios estivéssemos na rosa dos ventos dos acontecimentos ainda que apenas por causa de um parente maluco com quem nada podíamos aprender aqui ouvimos de novo a voz da Mariana Delphine mas dessa vez ela está lendo trechos de Talvez Esther a Katia Petrovskaia partiu da Alemanha então que é o país onde ela reside desde 1999 em busca de seus antepassados passou por campos de concentração ruas pavimentadas sobre túmulos judeus edifícios reconstruídos cemitérios arquivos públicos e memoriais judaicos temos aqui uma versão da história escrita sobre as angústias do presente e não teria outro jeito toda reconstrução do passado se não é ficcional é subjetiva na visão da Gisele essa é a forma que várias autoras da geração da Katia encontraram para lidar com o trauma mas essa aqui é uma geração de escritoras que não viveu o trauma diretamente lida com o trauma posterior lida com o trauma que já aconteceu mas que marcou a existência delas no mundo e tem aquele aspecto de tanta gente da minha família morreu como que eu cheguei como que os meus pais chegaram como que eu estou aqui e talvez o trauma seja um trauma de ausência mais do que um trauma de ter vivido a experiência e mostra para a gente como essas coisas não passam tão rápido já aconteceu há 80 anos mais ou menos e ainda é uma coisa que a gente está vivendo a gente está experienciando e ainda está marcando as experiências cotidianas das pessoas e como por mais frágil que a memória seja ela não deixa de ser uma fonte de trauma e não deixa de ser um aspecto real da vida das pessoas a reconstrução passa também pela língua ao contrário de Nora Krug que decidiu escrever Heimat em inglês a Katia Petrovskaia escolheu registrar essa busca em alemão e não no seu idioma materno o russo o hebraico também surge aqui e ali como uma língua que precisa ser recuperada para criar um novo elo com a herança judaica da família a Katia compare essas flutuações linguísticas a um rio e chega até se perguntar a qual margem desse rio ela pertence será que o destino dela seria então a terceira margem do rio? em lugar nenhum me sentia tão perfeitamente pedida como ali em Varsóvia pensava em russo procurava meus parentes judeus e escrevia em alemão tinha a sorte de me mover no abismo entre as línguas na troca na confusão de papéis e pontos de vista quem conquistou quem? quem são meus parentes? quem são os outros? que margem do rio é a minha? a Noemi Jaffe percorreu um caminho mais ou menos parecido em O que os cegos estão sonhando que foi lançado pela editora 34 em 2012 dividida em três partes o livro gira em torno do diário da mãe da autora a Lily Jaffe foi presa pelos nazistas e levada para Auschwitz quando o campo de concentração foi libertado em abril de 1945 ela foi salva pela Cruz Vermelha e levada para a Suécia lá ela escreveu esse diário em Sérvio que era uma das línguas faladas na Iugoslávia país onde ela nasceu e que já não existe mais o diário narra a experiência no campo da prisão à libertação nas outras duas partes do livro a Noemi e a filha dela a também escritora Leda Cartum que já apareceu aqui em um episódio anterior escrevem sobre o impacto da experiência de Lily na vida de cada uma a memória da minha mãe aparece de formas diferentes no livro O que os cegos estão sonhando e no Lily essa é a própria Noemi Jaffe no que os cegos estão sonhando tem a transcrição literal do diário que ela escreveu depois da guerra e discussões a respeito de guerra sobrevivência segunda e terceira geração depois do holocausto da Shoah então são memórias mais relacionadas a minha convivência com ela como sobrevivente e também algumas reflexões mais especulativas sobre a sobrevivência não são coisas assim tão gerais tão pessoais sobre a personalidade dela sobre os hábitos dela então esse tipo de memória mais afetiva está no Lily que são lembranças das comidas que ela preparava dos gestos dela das expressões no rosto dela dos beijos dos abraços um tipo de memória sem um compromisso temático sabe? e também sem tanta especulação são mais constatações fatos sobre a vida dela a mãe da Noemi morreu em fevereiro de 2020 aos 93 anos para tratar do luto ela escreveu Lily sobrevivente do holocausto mãe de três filhas e viúva a Lily morreu de uma infecção nos pés os pés dela estavam gangrenados imagina só eu dizia que o corpo da minha mãe por ter combatido uma infecção grave no joelho em Auschwitz sem remédios nem cuidados devia ter guardado a memória desse enfrentamento e por isso quando se deparava com uma infecção urinária ou pulmonar dizia só isso? Stella chegou a dizer e eu concordei que somente quando o corpo dela atingisse o estado de degradação e magreza a que ele tinha chegado no campo é que ela morreria e foi o que aconteceu as imagens dela antes da morte se parecem com as imagens de prisioneiros dos campos de concentração mas não é todo luto e toda a memória da mãe da Noemi que se transformaram em literatura no momento em que eu escrevi o que eu queria era manter o luto era se possível ainda intensificar o luto eu escrevi para não transformar o luto para que ele nunca se transformasse para que eu pudesse ativar deixar aquele luto ativo porque eu tinha medo que se eu transformasse em literatura eu fosse perder a minha mãe viva dentro de mim entende? e até viva da forma que eu pudesse conseguir claro com essa mania que os sobreviventes que amam muito tem de fazer alguma mágica algum milagre eu não queria perder aquela dor porque era a forma que eu tinha de estar perto dela agora é inevitável que com o tempo o livro tenha se transformado em literatura então foi um processo muito mais que o tempo produziu sobre o que eu escrevi do que a minha intenção ao escrever Lili é como se a Noemi não quisesse aceitar a morte da mãe como se também a memória fosse um escritório burocrático onde se enfileiram prioridades ou ainda não prevalece sobre o já foi e os deveres relegam a dor e a lembrança sentimentos inúteis aos cantos da memória a vida aqui fora é uma metáfora da memória arquivar salvar espaço para o acúmulo limpeza das sobras e hierarquização e também a memória passa a ser uma metáfora dessa vida funcionando ambas por osmose e imitação em outro modo de vida com outra experiência do tempo certamente também a memória funciona de modo diferente e minha mãe mestra do esquecimento a quem eu sempre me contrapus como a lembrança insistente agora me ensina também a esquecer me ensina também que o tempo é uma coisa trágica ele acontece em Talvez Ster a Petrovskaia tenta imaginar como foi que os parentes dela foram mortos no massacre de Babi Yar esse grande fuzilamento em massa foi realizado pelos alemães nazistas durante a ocupação de Kiev na segunda guerra mundial o que é o extermínio aconteceu entre 29 e 30 de setembro de 1941 até 34 mil pessoas podem ter sido mortas em apenas 36 horas dá quase mil pessoas por hora esse episódio é pouco falado na história soviética e também foi coberto de silêncio na família da Katia Petrovskaia no começo da noite a caminho de um encontro com um diretor de teatro polonês que tinha acabado de ganhar o Nika de Ouro o maior prêmio literário da Polônia por sua peça sobre colegas de uma mesma turma de escola à época da guerra topei na rua com meu vizinho de Berlim o que teria sido uma bela coincidência caso eu não houvesse acabado de ler uma peça baseada num livro intitulado Vizinhos que falava justamente de colegas de escola poloneses e judeus que cresceram juntos viviam juntos se gostavam e então se voltaram uns contra os outros e puseram-se a matar uns aos outros just guess quem matou quem eu ia pensando justamente em vizinhos numa cidadezinha polonesa com o nome pra mim impronunciável de Jedwabna e em por que alguém mata seus vizinhos num delírio nas trevas num estado mental alterado ou por prazer quando de súbito lá estava ele em Varsóvia meu vizinho morador de um edifício quase de fronte ao meu em Berlim uma pessoa com quem gosto de conversar esse trecho de Talvez Esther pode fazer a lembrar de um outro livro intitulado Murambi o livro das ossadas que trata de um outro genocídio do século XX o de Ruanda nos anos 90 os membros da etnia Hutu exterminaram os de outra etnia Tutsi e também os Hutus considerados amigos dos Tutsis muitos dos carrascos Hutus eram amigos vizinhos pais e cônjuges de Tutsis e se voltaram contra eles de um dia para o outro pois é dá até um arrepio pensar nisso e no que vem acontecendo por aqui no Brasil não é mesmo? ao contrário dos autores de que tratamos até agora o senegalês Bubacar Borris Diop que é um dos escritores mais respeitados do continente africano usou a ficção para contar uma história a de como um país tenta se reerguer depois de passar por um trauma violentíssimo depois de uma história como aquela seja como for todo mundo está um pouco morto essa é a conclusão do professor de história Cornelius Uvimaná que retornou a sua Ruanda Natal em 1998 depois de 25 anos no exílio e depois de 4 anos do genocídio de 1994 ele volta ao país com a ideia de montar uma peça de teatro sobre os massacres que aconteceram na cidade de Murambi entre 40 mil e 50 mil Tutsis que estavam refugiados na escola técnica morreram e seus corpos foram enterrados em valas comuns em cima deles foi construída uma quadra de vôlei para uso das tropas francesas ele acredita que toda a família foi morta no massacre de Murambi menos o Simeon Abinezá que era tio dele filho de pai Utu e mãe Tutsi o Cornelius descobre segredos devastadores sobre o pai durante o extermínio na escola técnica o Gerard que é um dos sobreviventes guia o Cornelius pelo local e vai narrando as lembranças do massacre Cornelius pensou que Gerard nunca esqueceria nem lhe perdoaria a carnificina de Murambi para ele mesmo tudo tinha sido tão fácil nunca seria capaz de compreender sofrimentos que não foram seus a sua volta tornava-se quase um outro exílio a trajetória do protagonista segue de alguma forma o caminho percorrido pelo autor o Bubacar que como vocês sabem é senegalês viajou para Ruanda em 1998 para realizar a residência literária Ruanda escrever por dever de memória dentro do festival Festáfrica que é um festival de literatura e artes da África e da diáspora negra criado em 1992 na França o Diop não conhecia as complexidades que levaram ao genocídio que matou 800 mil pessoas entre abril e julho de 1994 ao conversar com os sobreviventes dos massacres e também com os carrascos deles o Diop foi desconstruindo a ideia de que tudo aconteceu por causa de conflitos étnicos entre os utus e os tutsis essa era a explicação dada pela imprensa internacional por meio desses relatos individuais o autor criou o romance Murambi que foi publicado em francês no ano 2000 o fio condutor é a viagem do Cornelius até Ruanda mas esse romance é formado por várias vozes que são divididas em capítulos cada um com o nome de um personagem esse mosaico de relatos individuais dá uma visão mais ampla do genocídio e a gente entende que as raízes dele estão na colonização os alemães e os belgas deram proeminência aos tutsis como governantes em detrimento do resto da população que também era formada por utus e tuas já a França ficou do lado dos utus desde a declaração da república em Ruanda em 1959 quando a monarquia tutsi foi derrubada foi aí que os tutsis se tornaram alvo da maioria utu que culminou no genocídio de 1994 o gatilho foi a morte do presidente juvenal Rabiarimana em um acidente de avião o Cornelius e o Diop não testemunharam diretamente os crimes nem o leitor aliás quem narra são pessoas que realmente viveram o horror na pele o dever da memória é assim abre aspas opor um projeto de vida ao projeto de aniquilamento dos genocidas e o romancista tem o que dizer a respeito fecha aspas assim escreve o Diop no pósfácio de Murambi e é também o que o Cornelius descobre no fim do livro cedo ou tarde na África ou em outros lugares pessoas diriam calmamente vamos voltar a falar um pouco dos cem dias de Ruanda não há genocídio sem importância tampouco Ruanda é um detalhe insignificante da história contemporânea Cornelius envergonhou-se um pouco de ter pensado numa peça de teatro mas não renegava sua atração pela palavra diria incansavelmente o horror com palavras facões palavras porretes palavras espetadas de pregos palavras nuas e palavras cobertas de sangue e de merda isso ele podia fazer pois também via no genocídio dos tutsis de Ruanda uma grande lição de simplicidade todo cronista pode pelo menos aprender coisa essencial à arte a chamar os monstros por seu nome por isso ele escolher estar ao lado dos mortos não queria rezar nem chorar não esperava nenhum milagre diante das ossadas petrificadas de Murambi se você tem tempo para ler outras histórias pode muito bem escrever seu próprio texto uma autora que só lê é preguiçosa a leitura está roubando o tempo que você poderia usar para a escrita mas assim posso aprender alemão escreva em alemão e você economiza tempo não precisa mais de tradução não isso não funciona você deve escrever em sua língua materna precisa desabafar e isso não deve acontecer de forma natural o que é a minha língua materna a língua que você fala com a sua mãe nunca falei com minha mãe acho que minha mãe não falava russo sua mãe era Ivan já esqueceu? a era das mães femininas passou Memórias de um Urso Polar não é um livro de memórias convencional é uma ficção escrita pela japonesa Yoko Tawada que imagina uma saga familiar com ares de fábula sobre 13 gerações de uma linhagem de ursos polares o mais novo deles é Knut um ursinho que nasceu em 2006 no zoológico de Berlim e se tornou uma celebridade na internet até morrer afogado em 2011 só que essa parte já não é mais imaginação da Yoko Tawada o ursinho Knut existiu de verdade e o fenômeno midiático em torno dele também eu inclusive era bastante fã desse ursinho no diálogo que a gente acabou de ouvir a avó do Knut está conversando com o editor dela Wolfgang dá pra imaginar que essa conversa tenha sido inspirada em experiências vividas pela própria Tawada que escreve em alemão e também em japonês essa é de novo a Gisele Ebersperer eu acho o livro da Tawada tão alemão de recuperar essas imagens e é impressionante a leitura que ela faz dessa sociedade que ela está e eu admiro muito encarar o alemão que não é das línguas mais simples de se aprender e lidar com isso num âmbito de escrita criativa é muito interessante eu iria por esse caminho de pensar que é uma língua que permitiu novas relações e inspirou um pouco as obras também a primeira parte do livro é narrada por essa ursa ela nasceu na União Soviética publicou uma autobiografia de sucesso escrita em alemão e se exilou no Canadá é realmente tão frio assim no Canadá sim incrivelmente frio sonhei com uma cidade congelada na qual as paredes dos prédios eram feitas de gelo transparente em vez de carros salmões nadavam pelas ruas vivia com as janelas abertas dia e noite para mim Berlim era uma cidade tropical na segunda parte ouvimos a voz da domadora da ursa tosca que é filha da primeira narradora as duas trabalham no circo na Alemanha Oriental elas praticam um número famoso no país o beijo da morte no qual uma pessoa e um urso dão uma espécie de selinho quando a tosca encosta a boca na boca da domadora elas trocam elas trocam de alma a ursa passa então a narrar a história da outra que é sua domadora e amiga a terceira parte de memórias de um urso polar gira em torno de Knut ele virou uma celebridade mundial desde que foi rejeitado pela mãe logo depois de nascer no zoológico de Berlim adotado pelo público o ursinho vai aprendendo a lidar com o mundo à sua volta com os flashes das câmeras a atenção dos visitantes e da imprensa ele também sente saudades do cuidador que virou a mãe dele a Gisele acha que nessa parte da história a talada complexifica a relação que a Alemanha tem com a própria memória a gente tem que pensar que quando o Knut surgiu no zoológico ele foi o primeiro urso polar que nasceu no zoológico de Berlim em muitas décadas acho que uns 30 anos mais ou menos coincide com o período de copa coincide com várias coisas então tem um momento de reafirmação da Alemanha de superação da culpa e da memória da guerra por parte da Alemanha e ele está dentro desse fenômeno midiático ela toca também no aquecimento global e nessas mudanças que estão acontecendo mas ela também toca num sentimento de otimismo que surgiu na Alemanha e que teve um fim trágico com o fim do Knut então o fim do Knut não é tão bonitinho assim e isso com certeza também marca um certo pessimismo com tudo isso ao dar voz a memórias de seres não humanos a Yoko Tawada faz uma reflexão sobre como pensamos e escrevemos a nossa própria história escrever uma autobiografia significa adivinhar ou inventar tudo o que se havia esquecido por que não posso escrever o presente por que preciso inventar um passado que soe autêntico a memória a memória às vezes pode parecer perdida fugidia mas ela também pode ser recuperada existem formas de retomá-la no presente não só contando histórias mas também refazendo recuperando objetos sagrados é o caso dos maravilhosos mantos tupinambás formados por plumagens de pássaros coloridas eles foram levados para as cortes europeias nos séculos 16 e 17 além de belíssimos objetos sagrados esses mantos dão prova da intensa interação cultural e comercial entre indígenas e europeus durante a colonização do Brasil os mantos foram empregados em cerimônias e performances nas cortes europeias e assim foram ganhando novos significados na procissão da rainha da américa de 1599 que aconteceu no ducado de Wittenberg sudoeste da atual alemanha os membros da corte andaram pelas ruas de Stuttgart representando indígenas americanos vestindo os mantos tupinambás para um público de 6 mil pessoas a Geisséria tupinambá é uma das lideranças dos tupinambás da Serra do Padeiro uma das 22 aldeias da terra indígena tupinambá de Olivença no sul da Bahia ela explica o significado do manto sagrado para os tupinambás o manto tupinambá ele é uma vestimenta sagrada que era usado pelos pajés e também pelas magés que são as sábias que conduz a né que tem todo uma um trabalho do cosmos espiritual que que são a referência entre seria nossos semideuses na terra e que faz essa a interlocução do mundo espiritual para o mundo carnal então as pessoas que usavam o manto era utilizado o manto para os rituais né era usado no ritual então o manto e o manto é pra gente seria um presente do céu pra terra porque a malha do manto ela traz a lembrança da pele dos pássaros e as penas em cada pontinho que seria o nó nasce na pele do pássaro nasce uma pena então o porto tupinambá ele também era um povo ave né ele estava também conectado com a natureza não necessariamente voar porque nós temos pássaros também terrestres então nós tupinambás também seriam pássaros terrestres sobre essa terra muitos desses mantos foram perdidos com o passar do tempo atualmente restam cerca de 10 deles no acervo de museus na Bélgica Itália Suíça Dinamarca e França em 2018 a glicéria chegou a ver de perto o manto tupinambá do século XVI de penas vermelhas que se encontra preservado no museu do Cois-Branly em Paris esse manto não é mais exposto ao público quando ela soube que poderia conhecer o manto ela estava no metrô na capital francesa a gente deu um monte de grito nesse metrô pulo e grito porque na Bahia todo mundo quando recebe uma notícia é grito pulo e aquela alegria toda aquela euforia toda e aí o pessoal que estava no trem olhou assim para a gente no metrô olhou assim isso aí deve ser estrangeira é baiana e é do Brasil tipo isso que foi muito legal foi muito assim emocionante eu não acreditei eu vou ver o manto pela primeira vez eu vou ver as pegadas onde o Tupinambá passou é verdade isso eu não acreditei ali no museu ela diz ter entrado em uma nova dimensão o passado o presente e o futuro se encontravam na sua visão o manto que ela viu na França era usado por mulheres e aí eu tinha a impressão que aquele manto era um manto feminino era um manto usado por mulheres era um manto feito pela mão das mulheres e aí eu ficava naquela agonia assim aí eu fui ver o formato das penas como foi colocada as penas aí eu fui ver qual tipo de pássaro que tinha naquela malha naquela aplicação daquela malha aí fui ver o capuz aí tinha uma outra peça que é uma tiara eu chamo uma espécie de tiara e tem o capuz e aí fui analisar o capuz eu olhei todas as penas e falei assim falta a pena do rabo cadê as penas do rabo onde foi parar as penas do rabo e não tava mas no capuz só tava o oco só tinha um marco zero aí eu falei nossa senhora eu falei que eu olhei tudo assim olhei a malha olhei a textura do cordão e aí eu eu observei que o cordão ele era encerado com cera de abelha que no capuz também tinha uma outra fibra que seria a linha do tucum que não era diferente a fibra e aí e aí depois posterior também tinha uma outra aplicação de um outro material que era de miçanga né e é de vrido e aí é aplicado dentro de um um tecido né e é preso na frente assim é muito bonito e a miçanga é azul e branca muito bonito aí eu memorizei ele eu trouxe eu trouxe o manto de volta trouxe em mim na minha memória com esse manto na memória ela fez o manto tupinambá renascer em plena pandemia da covid-19 entre fevereiro e agosto de 2020 a glicéria fez ela mesma essa vestimenta pena por pena não com as penas vermelhas do guará mas de outras aves que estavam ao seu alcance galinha galo gavião pato peru pavão tururim sabiábico de osso canário da mata gavião rei gavião perdiz e arará na parte do capuz segundo a glicéria foram ao todo 3.500 penas a base foi trançada com cordão de algodão cru encerado com cera de abelha tiúba seguindo a técnica de tecelagem do gereré uma ferramenta de pesca utilizada pelos anciões da aldeia o manto de 1,30m de comprimento foi exposto entre setembro e novembro de 2021 em Brasília e Porto Seguro e depois voltou para a Serra do Padeiro também na Bahia é a retomada do manto que volta junto com a retomada do território desse povo tupinambá os tupinambá recuperaram suas técnicas sua língua e sua cultura por meio da memória que ainda reverbera no presente do lado de fora das paredes dos museus este foi o sexto episódio de A Terceira Margem do Reno o podcast sobre literatura em língua alemã e francesa no próximo episódio que vai ao ar em duas semanas falaremos sobre como contar uma história A Terceira Margem do Reno é um podcast feito em co-realização pelas unidades do Rio de Janeiro e de São Paulo do Goethe Institute pela Biblia Maison e o escritório do livro da Embaixada da França no Brasil e pela Associação 451 eu Paulo Werneck sou o responsável pela direção geral eu Paula Carvalho assino o roteiro deste episódio e sou responsável pela coordenação do podcast a produção ficou a cargo da Ashley Calvo com apoio da Mariana Chiraila o André Uung fez a edição a sonorização a trilha sonora a finalização e a mixagem desse episódio a direção de locução é da Thier que também fez a leitura do trecho do conto A Terceira Margem do Rio a arte de todos os episódios é feita pelo artista J. Miguel A distribuição é feita pela Rádio Novelo com a Juliana Jäger e a Fecris Vasconcelos E tudo isso foi feito com o apoio imprescindível da redação da 451 As gravações para este episódio foram feitas com o apoio técnico do estúdio Rosa Flaminho Na Ordem foram lidos os seguintes trechos A Terceira Margem do Rio de João Guimarães Rosa que faz parte do livro Primeiras Histórias que saiu pela editora global Heimat Ponderações de uma alemã sobre sua terra e história de Nora Krug da quadrinhos Nascia e tradução de André Xarnobai um romance russo de Emmanuel Carrer publicado pela Alfaguara selo da Companhia das Letras e traduzido por André Teles Os Anos de Ani Arnault publicado pela editora Fósforo em tradução de Marília Garcia Talvez Ster de Katia Petrovskaya da editora Zahar do grupo Companhia das Letras com tradução de Sérgio Telaroli Lili de Noemi Jaffe publicado pela Companhia das Letras Murambi O Livro das Ossadas de Bobacarro e Antiópio lançado pela editora Carambaia em tradução de Mônica Stael Memórias de um urso polar de Yoko Tawada traduzido por Lúcia Colichon de Abreu e Gerson Roberto Neumann Até o próximo episódio Correvoar e Auf Wiedersehen